Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da Salvação. Querido irmão, querida irmã, bem-vindo, bem-vinda a este nosso encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus. Sabemos que a Palavra de Deus tem força de transformação. Por isso, nós queremos neste momento permitir que sejamos alcançados por esta Palavra e que sejamos transformados pela sua força, de modo que façamos acontecer a vontade de Deus em nossa vida. Como é importante para nós, filhos e filhas do Divino Pai Eterno, buscar nos alimentar todos os dias da Palavra de Deus. E temos esta oportunidade no Palavra da Salvação, de nos abrir para escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Fazer a nossa reflexão, de modo que ilumine a nossa vida no dia de hoje, para corresponder ao projeto do Pai Eterno. Vamos, com toda disposição do nosso coração, acolher a Palavra de Deus dirigida para nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Na mesma hora, aproximaram-se alguns fariseus, que lhe disseram Parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu E de dizer a essa raposa Eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, devo prosseguir o meu caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha recolhe seus pintainhos debaixo das asas, mas não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis. Meu irmão e minha irmã, o evangelho que nós terminamos de ouvir hoje, nos mostra justamente como é o caminho de Jesus para Jerusalém. Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Nós sabemos muito bem o que aguarda Jesus em Jerusalém. Lá ele sofrerá o seu processo, a sua condenação e será morto numa cruz e ressuscitará. E o que nós contemplamos neste texto que terminamos de ouvir, é justamente o que acontece ao longo do caminho, enquanto Jesus sobe para Jerusalém. Vamos fazer a abertura do nosso coração, deixando que esta palavra nos ilumine, nos ajude a compreender o projeto de Jesus e ao mesmo tempo como que cada um de nós deve se colocar dentro do projeto de Jesus. O evangelho começa dizendo que na mesma hora aproximaram-se alguns fariseus e lhe disseram Parte e vai daqui, porque Herodes quer te matar. É interessante esta aproximação dos fariseus a Jesus. A gente se pergunta, por que eles se aproximam de Jesus para trazer esta notícia de que Herodes deseja matar Jesus? Bem, primeiro podemos imaginar que os fariseus estejam preocupados com Jesus e querem preveni-lo para que nada de mal aconteça com ele. Mas é pouco provável que os fariseus tenham no seu coração este propósito. Por outro lado, a gente pode imaginar que esta é uma forma dos fariseus de colocar a culpa de tudo o que acontecerá em Jerusalém, justamente em Herodes. E nós sabemos que o processo de condenação de Jesus é justamente porque os fariseus, os chefes religiosos daquele tempo foram conduzindo as coisas de forma que Jesus fosse levado à condenação. Então, talvez esta seria uma forma de, de antemão, procurar culpabilizar Herodes, tirando de si a culpa da condenação de Jesus. Ainda uma outra interpretação que podemos dar a este objetivo dos fariseus de se aproximarem de Jesus para trazer esta notícia de que Herodes queria matá-lo, seria de intimidação. Jesus está indo para Jerusalém e então os fariseus o intimidam, dizendo do risco iminente que ele está correndo. Herodes deseja matá-lo. Mas mesmo diante desta ameaça, diante desta intimidação, como reage Jesus? Jesus não se deixa intimidar. Jesus não deixa que o seu projeto seja comprometido por causa das ameaças que lhe são apresentadas. Como Jesus reage diante desta expressão dos fariseus de que Herodes deseja matá-lo? O Evangelho diz assim, Ele respondeu, E de dizer a essa raposa, Eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, devo prosseguir o meu caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jesus tem consciência da sua missão. Por isso chama Herodes de raposa, justamente apontando para as velhacarias de Herodes. Mas Jesus também sabia quem eram os fariseus que estavam levando esta notícia. Por isso Jesus é muito claro em dizer que nada vai impedi-lo de realizar o projeto que o Pai o confiou. Nenhuma ameaça e nenhuma intimidação. Ele vai cumprir o seu papel de profeta. Por isso utiliza essa expressão bonita, um profeta não pode perecer fora de Jerusalém. É interessante essa disposição de Jesus em fazer este caminho, mesmo sabendo as consequências desta sua decisão. Não convém que um profeta pereça, que um profeta morra fora de Jerusalém. Portanto, diante desta coragem de Jesus que não se intimida diante das ameaças, cada um de nós também deve renovar a sua força, a sua disposição e a sua coragem. Também ainda hoje, muitas vezes, corremos o risco de, diante das ameaças que nos são apresentadas, desistir de cumprir o projeto que Deus nos confiou. Sejamos como Jesus, decididos a cumprir a missão que Deus nos confiou. Sigamos o nosso caminho até que tudo seja consumado. Não é fácil. É preciso alimentar para que tenhamos uma fé amadurecida, uma esperança revigorada. É preciso que nós tenhamos consciência do chamado, da missão que Deus nos confia e que em tudo nos esforcemos para que ela seja cumprida. Portanto, que este testemunho de Jesus nos encoraje a viver a nossa fé hoje. Em seguida, o Evangelho faz como que este grito profético contra Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha recolhe seus pintainhos debaixo das asas, mas não quisestes. Jerusalém, como nós sabemos, a capital de Israel, e é justamente ali que se entendia ser o centro religioso. Este é o lugar que Deus escolheu para manifestar a sua bondade e construir a sua morada. No entanto, os habitantes de Jerusalém não acolhem os profetas enviados por Deus. Ao contrário, matam os profetas enviados por Deus. E o último dos profetas a ser morto é o próprio Jesus, o Filho de Deus, que vai a Jerusalém, mas Jerusalém não o acolhe. Essa Jerusalém também pode ser cada um de nós. Tomemos cuidado, porque muitas vezes podemos deixar de acolher Jesus em nosso coração, deixá-lo fazer morada em nós. E o Evangelho se conclui desta forma, Eis que vossa casa ficará abandonada. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isto é, é a expressão messiânica, a vinda do Messias, até que a manifestação do Messias se realize em Cristo Jesus. Portanto, deixemos que esta mensagem do Evangelho nos encoraja a viver melhor a nossa fé, sem nos curvar diante das intimidações e das ameaças deste mundo. Prossigamos o nosso caminho. Cristo está conosco. E se Ele está conosco, assim como Ele concluiu a sua missão neste mundo, também nós conseguiremos realizar o que o Senhor nos confiou. Com o coração agradecido por esta mensagem tão bonita e profunda do Evangelho que hoje nós ouvimos, nós vamos concluir este nosso encontro. E como sempre, queremos concluí-lo em atitude de oração, nos colocando diante do Pai Eterno, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de sermos renovados pela mensagem do Evangelho. Dirijamos o nosso olhar ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, nosso Criador, diante de Ti, manifestamos nossa gratidão pela oportunidade de acolher no coração a palavra de Jesus, o Teu Filho amado. Ajuda-nos Pai Eterno a renovar a nossa fé, para que tenhamos coragem de testemunhá-la sem nos deixar intimidar diante das ameaças deste mundo. Ajuda-nos Pai Eterno a viver a nossa vocação profética, anunciando o Teu reino até as últimas consequências. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.